O rap quer me tá cada vez mais em dia, bro. Xê. Ya, ui. Ei. Mas tem uma cena, bro, que eu curto bué, é o quê de Elizabeth? Xê. Ya. Tá a cantar bué, bro. Né, bro? Chega! Eu não quero esse nome, aqui. Perceberam? Mas ele te fez o quê? Eu já disse, e vou te repetir. Eu não quero o nome do Kei Diwani, aqui. Tá avisado. Fiquez lá com o bosqueiro. Ou ta bazar. Ah. Esca de rolor. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.